Música Era eu, era meu mundo Era eu, era meu mundo Era meu mundo, era eu Lavagem da confissão Lá com a babá é pé O lavagem do bovinho Eiaia E tu faz o candomblé E a turismo E eu É dia de festa no ar Abre a roda capoeira E o vinho de palma e soca 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 Era eu, era meu mundo 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 Axé, axé, axé